O líquido amniótico é essencial para o desenvolvimento, principalmente, do pulmão do bebê e a maturidade pulmonar. E qual é o limite do líquido amniótico? Isso depende da fase da gravidez. Mas, a partir do segundo trimestre até o final, normalmente, na ultrassonografia, nós vamos medir o líquido amniótico entre 9 e 25. Isso eu estou falando a grosso modo. Existem tabelas para cada fase gestacional, onde nós temos o limite inferior e o limite superior do líquido amniótico. E o líquido amniótico, ele preocupa se ele está abaixo do limite inferior ou acima do limite superior. Quando o líquido está no limite ou inferior, normal, né? O inferior ou no limite superior é só um sinal de alerta, porém, ainda está normal. Agora, o que pode baixar o líquido amniótico? Normalmente, baixo o líquido amniótico, os principais fatores, né? É a ruptura da bolsa, né? Quando a bolsa amniótica rompe, e aí você perde líquido e o líquido vai baixar. No caso, se você teve uma ruptura, o parto deve acontecer num prazo relativamente curto, né? Ou se o neném tem algum problema na sua produção ou obstrução para poder eliminar urina. Porque o líquido amniótico, ele é formado, na sua grande maioria, pela urina do bebê. Agora, o que aumenta o líquido amniótico? O líquido amniótico, normalmente, ele está relacionado ao seu aumento, principalmente, ao diabetes gestacional. Então, se ele estiver acima do limite ou abaixo, é preocupante. Agora, quando ele está próximo ao limite, e como eu falei, é um sinal de alerta. E uma dica muito importante. Quando ele está próximo ao limite inferior, o que você deve fazer? Principalmente, beber muito líquido. Nada ácido para tomar cuidado com a infecção urinária, que é mais frequente na gravidez, né? Fazer repouso, bastante repouso. Mas é lógico, essas orientações são genéricas. O principal de tudo, quando ele está próximo aos limites inferior ou superior, ou mesmo se ele está abaixo dos limites, né? Ou acima, é procurar o seu médico obstetra, para que ele possa dar melhores orientações para você. Porque é muito preocupante quando ele está variando, para mais ou para menos. O líquido amniótico tem que estar normal, para que o seu bebê tenha ótimas condições para se desenvolver dentro do útero. E aí E aí